Olá, tudo bem? Quero saudar você e toda a sua família para mais um encontro de partilha de vida, superação e de fé. Estava um dia destes lendo o artigo sobre os dois tipos de atletas que existem. O primeiro tipo, quanto o segundo tipo, eles perdem corridas na vida. O primeiro tipo, ele larga de ser atleta, porque ele pensa, eu sou um derrotado, não consigo vencer. O segundo, ele usa dificuldade a seu favor, ele pode superar, ele pode treinar mais e ele pode vencer. Na corrida da vida, no pódio da sua história, a sua família se assemelha a qual desses dois atletas? Uma família que para perante dificuldade, uma família que aprende, que cresce e que supera. Exatamente este o tema do nosso encontro de hoje, superação em família. E nada melhor do que estarmos com uma família, como a sua, para partilhar a sua história. Estamos aqui com o casal Eliane e Wagner, que abriram a sua casa para nos acolherem. E agradeço por ter nos recebido para partilhar um pouco daquilo que é mais sagrado, a história. Acredito que a nossa história é a melhor história e aquela que nós conseguimos fazer, apesar dos pesares que estamos aqui e queremos partilhar isso. Então, se apresentem a mim e a todos aqueles que estão conosco. Quem é este casal hoje que tem uma história a contar? Padre, primeiro, é um prazer que você esteja aqui em casa. Eu sou sua fã, adoro escutar suas pregações. Muito obrigado. Então, meu nome é Eliane, eu e o Wagner temos 24 anos, em fevereiro faremos 25 anos de casado. Olha que bebida de prata. Budas de prata. Parabéns, antecipadamente. E nós namoramos durante... Nós costumamos dividir nosso namoro em algumas partes, porque nós namoramos durante oito meses, terminamos, ficamos sete anos e meio separados, voltamos, namoramos dois anos e casamos. E eu costumo falar, o que é do homem, o bicho não come. O que está escrito por Deus vai ser. Porque eu vivenciei outras experiências. O Wagner foi estudar fora fora também, vivenciou outras experiências, mas voltou para a primeira namorada. Ótimo. Verdade. Então, quase 25 anos de casado, sou servidor público do estado do Paraná. Eliane é professora. Nos conhecemos há muito tempo nessas histórias que ela disse. E a religião, a fé, sempre teve baseada no nosso relacionamento, sempre teve nosso relacionamento. Então, desde quando namorávamos, frequentávamos a igreja, frequentávamos as missas, e hoje estamos aqui. Mas eu não poderia deixar de dizer que o quanto felizes nós estamos em receber essa bênção de ter o Senhor parte de nossa casa, de ter a TV evangelizar na nossa casa. Sempre desejamos, por toda a nossa vida, contar essa nossa história, que é uma grande bênção de Deus. E hoje nós temos essa feliz oportunidade. Que bom. Olha, quero compartilhar com você algo que eu acredito, algo que esta obra quer realizar. Sem Deus, nenhuma mudança é verdadeira e duradoura. Casal se referiu inúmeras vezes. Deus, nós temos fé desde o tempo do namoro. Foi um tempo de distanciamento, mas o Senhor nos aproximou. Então, aqui vai para você, se me permite, uma dica valiosa para abençoar a sua família. Reestruturar o seu casamento e melhorar o relacionamento com seus filhos. Coloque Deus em primeiro lugar. É o Senhor que conduz todas as coisas. E nós estávamos conversando antes de começar a gravação, vocês são bem atuantes também aqui na paróquia, né? Graças a Deus. Nós somos ministros da Eucaristia e os nossos filhos também são coroinhas, acólitos, né? O meu filho é mais velho, Gabriel, de 21 anos, é acólito desde que tinha 9 anos de idade. A Luísa, desde que tinha 4 anos, a gente costumava falar que ela era a mascote, porque ela não podia ainda servir o altar. Então, ela cresceu na igreja. Os primeiros dois pontos dela, ela fez na igreja, que ela caiu e fez dentro da igreja. Graças a Deus, os nossos filhos cresceram dentro da igreja. E ela já acompanhava o grupo de coroinhas, tinha as reuniões e ela acompanhava. A primeira, no primeiro mês já teve a quadrilha, que era o mês de junho, né? E ela, sem parzinho, ela dançou com o coordenador, que hoje é padre, né? Então, na época seminarista, ela dançou com ele, ele ficou do lado dele, então, desde pequenininho, sempre participando. Olha, há três coisas que os filhos precisam dos pais. Primeira, exemplo. Segunda, exemplo. Terceira, exemplo. Se você deseja Deus na vida dos seus filhos, você precisa mostrar-lhes muito mais do que ficar falando, 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 mostrar a sua fé com atitude. Ambos falaram. Nossos filhos cresceram na igreja. Cresceram debaixo da mão do Senhor. Cresceram conhecendo a palavra. E hoje, jovens, né? Adolescentes, continuam frequentando o templo. O problema que eu vejo em muitas famílias são os pais querendo que filhos, jovens ou adolescentes, possam ter uma fé que não foi plantada na tenra idade. Então, você que está namorando, você que é noivo, essa lição é fabulosa para você. Cultive o seu relacionamento debaixo da bênção e da graça de Deus. Eu vi um carro vindo para cá, que estava atrás, escrito assim, com Jesus, só alegria. Parece que as pessoas buscam a Deus como se fosse um anestésico, né? Com ele, a gente não vai ter dificuldade nenhuma. O que que essa frase rezoa no coração do casal? Nós estamos aqui para falar sobre superação. Olha, nós não temos Deus, um Deus mercadológico, né? Quem está atrás desse Deus, eu acho que está, vai se decepcionar e muito. Porque Deus nunca prometeu falta de problemas. E há problemas. Nós, como casal, como família, nós enfrentamos problemas, né? O que muda é como lidar com os problemas, com Deus e sem ele, né? Com ele, ele te fortalece, ele te dá esperança, ele te dá a motivação, a perseverança para você não desistir, né? Sem ele, nós não temos, eu não consigo vê-los. Eu falo que a vida lá fora, o mundo lá fora, o mundo lá fora está tão, né? Imoral, está tão sem valores, que se não é por Deus, eu falo, como essas pessoas conseguem? Porque a esperança, a luz está nele, está na sua palavra. É ela que nos guia, é ela que tem que nos guiar, é ela que dá a sustentação para a gente, para criar os filhos. Está muito difícil agora, está tudo tão precoce, sexualização precoce, né? E sem a luz de Deus, sem a palavra de Deus, eu não consigo imaginar. Eu não consigo. Acho muito difícil. Sim. Eu diria que das vezes em que nosso relacionamento ficou estremecido, pelas dificuldades dos quase 25 anos que todo casal enfrenta, né? Se não fosse pela mão de Deus, talvez nós estivéssemos mais juntos. Porque no momento de dificuldade você pensa, não é isso que Deus espera de mim. E o que Ele espera de mim é que eu seja forte, que eu lute pela minha família, que eu continue aqui persistindo, né? Então em muitos momentos que a gente chega perto de fraquejar, a gente pega na mão de Deus e fala, vamos andar mais um pouquinho. Sim. Olha, eu fiz essa pergunta para você que está nos assistindo. Porque muitas pessoas pensam que programas como esse, que não é o nosso caso, porque é uma emissora de evangelização, nós ficamos procurando famílias dita perfeitas, para colocar no ar, para as outras olharem e pensarem, nossa, nunca vou chegar lá. Tanto que são famílias como a sua, um casal como você. Só que aqui é um diferencial e que nós precisamos aprender. Ela disse uma frase que na minha vida de padre é basilar. O problema na vida humana não é ter problema. O problema é não ter Deus. Problemas todos nós tivemos, temos e teremos, mas a questão é a visão de quem tem fé. A pessoa que tem fé, ela olha para o problema com um olhar de superação, porque a fé, ela vê além do que os olhos enxergam. Se você ficar apenas com aquilo que o seu olho está vendo, nós vamos desistir. Se nós ficarmos apenas com as notícias que recebemos, com a sociedade que vivemos, com as pessoas com quem nos relacionamos, aqui para nós, é para jogar a toalha, é para desistir. E isso aqui é uma perda de tempo. Só que nós temos fé. E a pessoa que tem fé, ela sabe, o melhor sempre está por vir. Nós não estamos sozinhos. Deus está conosco. Está comigo na minha vida sacerdotal, está com eles na vida matrimonial, está aí na sua família. Eles têm problemas. E se você achava aqui, eles falam tanto de Deus, porque a vida foi sempre muito farta, muito fácil. Então nós vamos aprofundar a superação. Conta um pouquinho sobre a benção e a superação que é o Gabriel. Nossa, Gabriel, padre. É realmente 21 anos. 21 anos. Quando eu estava grávida, com cinco meses de gestação, eu fui dar de presente, no dia do aniversário dele, o sexo do nosso filho. Só que chegando lá, na hora da... Seria um total momento de alegria, eu senti que o médico ficou tenso e começou a me perguntar, fazer perguntas que eu me... Já parei para pensar e vi que alguma coisa não estava bem. Enfim, ele foi diagnosticado com uma... É uma lesão na medula, né? Uma má formação que acontece ainda, acho, até as oito semanas de gestação, em que não fecha o tubo neural, né? Ele fica aberto e a medula se expõe. É uma lesão medular. E como isso, nós recebemos o prognóstico de que o nosso filho não adaria. O médico ainda falou assim, você nunca vai poder jogar bola com o seu filho, pro Wagner. Ele falou. O nosso mundo caiu ali, né? A gente já tinha, sim, essa fé, essa base, nós íamos à missa todos os dias, tal, mas aí você... Isso não livrou nós de perguntarmos por que conosco. Nós éramos sozinhos aqui em Curitiba, não tínhamos família aqui, éramos nós dois. Nós saímos desta clínica, né? De ecografia e fomos para onde? Para a igreja. Para a igreja do bairro onde nós morávamos na época. E lá choramos e até fazendo esse questionamento por que conosco, não para que, né? Por que? E fomos acolhidos, né? Por uma pessoa que prestava serviço ali na igreja, o padre nos acolheu também. E a partir dali, foi uma entrega total nas mãos de Deus, porque nós nunca tínhamos ouvido falar nesse diagnóstico que se chama Mielo Meningocele. Para a gente era uma palavra assustadora. Agora, imagina você. Você que é mãe e você que é pai. O sonho se realizando. E o sonho da mãe, um filho, seu de presente, primeiro, primogênito. E o médico diz, olha, você nunca vai jogar bola com seu filho. Não é uma coisa simples. Problema na medula. Vocês comentaram que tinha até uma bolsa nas costas, né? Se formou uma bolsa. O que aconteceu com o Gabriel? Onde está este jovem que há 21 anos atrás recebeu uma notícia para qualquer família desistir e algumas perder a fé? Nós vamos por um pequeno intervalo e se você não acredita em milagre, você verá através da TV Evangelizar que o milagre existe. Se você tiver fé, toda superação é possível. Fique conosco. Nós voltamos já já. Muito bem, meus irmãos e irmãs, voltamos. Estamos com uma família igual a sua. Eu tenho certeza que muitos ficaram com o coração apertado. Uma história que começou para dar tudo errado. E aqui em off, eles vão comentar isso. Até aborto, três médicos sugeriram. Que a pergunta é que não quer se calar. E durante esses 20 anos, o que foi feito do Gabriel? Essa criança venceu. Essa criança faleceu. Essa criança foi assumida, ela foi rejeitada. Hoje leva uma vida de vitória, uma vida de derrota. Então, para você que tem curiosidade, eu tenho o prazer de mostrar para vocês o fruto de muita oração, de muita fé e uma superação. várias superações. Então, aqui está o nosso querido Gabriel. Prazer em conhecê-lo. Prazer, é tudo meu, padre. Se apresente um pouco. O pessoal agora tem um alívio em casa. Uh, graças a Deus. O Gabriel está com 20 anos e 21 anos, não é? Quem é o Gabriel? Então, meu nome é Gabriel. Eu nasci no dia 14 de janeiro de 1997, na cidade de São Paulo, no capital. E no mesmo ano, eu vim morar aqui em Curitiba. Uhum. Porque meus pais já estavam morando aqui. Mas eu tive que nascer lá por conta dessas questões médicas e que lá seria um ótimo lugar para eu nascer por conta dos médicos que lá estão. Sim. Você, com certeza, várias vezes, já ouviu a história da sua vida contada pelos seus pais. Quando você ouve essa história e você vê a família que Deus concedeu de presente, o que vem no seu coração de saber o pai e a mãe que você tem? Eu acho que o que mais vem no meu coração é gratidão. Sentimento de gratidão e carinho. E aí, papai, quem é o Gabriel para o papai, que não podia jogar bola? Esse foi um tombo muito grande que a gente levou lá no comicinho, quando o médico me falou isso e propôs aborto para nós. Dentre outras tantas coisas que a gente ouviu naquela época, nós aprendemos também a rezar. Mesmo sendo católicos, desde crianças, nós aprendemos a rezar naquela época. E procuramos o melhor que nós podíamos para o Gabriel, em termos médico, e sempre rezando toda a comunidade, nossos vizinhos, familiares, entraram numa corrente junto conosco. E os primeiros, o nascimento dele, os primeiros meses, os primeiros dias, os primeiros anos, todos foram voltados para o Gabriel. A Eliane parou de trabalhar por dois anos para ficar orientando ele. A palavra-chave era estimulação. Então era fisioterapia, hidroterapia, terapia ocupacional. Nós chegávamos em casa no final do dia, íamos fazer fisioterapia. Enquanto ela preparava um jantar, a gente fazia fisioterapia. E todo o nosso tempo era dedicado a estimular, com brinquedos, com atividades, com ginástica. E ele já então com um ano, quando já ficava em pé sozinho, a gente estimulava ele a caminhar. Então ele se apoiava na parede e eu ficava a um metro dele, esperando os dois primeiros passos dele. E aí nós tínhamos um CD, então na época um CD de lançamento do Padre Marcelo, e esse CD nos acompanhava e estimulava, porque ele também gostava das músicas. E assim ele foi dando os seus primeiros passos. E adiantando um pouquinho a história, nós pudemos ir lá para fora e eu pude jogar bola com o meu filho. Ele não foi um atleta de futebol, eu também não esperava isso, não tinha essa expectativa. Mas nós pudemos fazer com ele tudo o que os pais querem fazer com os filhos. Não teve prognóstico médico que limitou o Gabriel. A graça de Deus se fez inteiramente no nosso filho. E quando a gente vê, quando a gente estudou um pouquinho depois o que é essa lesão mielomeningocele, realmente, a gente conhece, tem uma associação aqui em Curitiba, a gente conheceu muitas crianças. E realmente, uma grande parte das crianças, elas ficam de cadeira de roda, uma outra grande parte usam muletas para poder ambular. Isso é muito triste, a gente vê essa realidade, mas é uma realidade relativamente comum, dizem estatísticas, de um em cada mil nascimentos nasce com mielomeningocele. Mas, como eu disse, o Gabriel, o esforço dele e a graça de Deus foi maior. E nós conseguimos, ele conseguiu superar tudo isso. A vida do Gabriel hoje é um milagre. Com absoluta certeza. Muitas vezes, quando a gente vai em algum médico, alguma consulta, e que a gente conta ao médico, que é quem conhece o que é essa lesão que ele tem mielomeningocele, eles não acreditam. Mas como que ele tem mielomeningocele? Então, ele mostra a cicatriz da cirurgia que ele tem. É um milagre. No começo, padre. Porque 85% das crianças que têm mielo, desenvolvem a hidrocefalia. Então, o Gabriel, com 6 horas de vida, fechou a coluna e com 48 horas de vida, colocou a válvula para que não houvesse acúmulo. E junto com a mielo tem a hidrocefalia. São lesões associadas. São lesões associadas. E, quando nós íamos ao hospital, assim, no primeiro, nós vimos crianças que estavam lá com 60 dias, com 80 dias, que estavam com a válvula para fora, porque tinham rejeitado. E nós falávamos, Senhor, vai ser esse o nosso destino. Mas hoje a gente tem tanta certeza de que Deus dá o frio conforme, sabe, o cobertor que ele não dá. Meu Deus, nós não tivemos intercorrências. Nós não tivemos. O Gabriel, eu não lembro do Gabriel ter faltado. Faltou a aula por motivos normais, entendeu? Eu achava que eu não conseguiria mais voltar ao mercado de trabalho. Nunca eu parei de trabalhar por inteiro. Uma época eu parei de trabalhar meio período. Mas eu sempre consegui. E eu agradeço muito a Deus por isso. Porque eu sei o quão maravilhoso, entendeu? O quão milagroso foi essa mielo do Gabriel. Que ele veio nos ensinar a amadurecer na fé. Havia uma perspectiva dos médicos, eles contavam para nós o histórico de outras crianças com essa lesão. De que havia várias síndromes que acompanhavam isso. Síndrome da medula presa, cirurgias após essa lesão. Então tinha crianças que tinham 5, 10, 20 cirurgias corretivas. Dos pés, das pernas, da própria medula. A válvula que foi colocada, essa válvula por hora entupia, tinha que aumentar o catéter. Certa vez, o Gabriel fez uma única cirurgia após essas duas do seu nascimento. Onde ele ficou 3 dias no hospital por entupimento da válvula. Veio para casa e nunca mais retornou ao hospital por causa de sequelas dessa lesão. E a gente via crianças que não saíam de lá. No dia que ele ficou internado, nesses 3 dias, a gente conheceu um quarto. Onde tinham 4 crianças com mielo e meningocele. Uma estava há 30 dias, outra há 40, outra há 50 e outra há 60 dias. E estavam num quarto de SUS, com uma cadeirinha de madeira. Onde a mãe poderia, se quisesse, acompanhá-la. Mas quem conseguiria passar 60 dias acompanhado ali. Então as mães revezavam e ficavam uma só mãe durante aquele período todo. E daí nós voltamos para o quarto e nós agradecemos a Deus. Porque o nosso filho, em 3 dias, pode sair do hospital e foi a única vez que ele retornou lá. Olha, eu pensei que eu ia perder a conta, mas eu consegui. Durante o início da fala da história do Gabriel, até agora, tanto a mãe como o pai, somando os dois, eles falaram sete vezes a expressão graças a Deus. Enfrentando uma situação dessa. Eu, como padre, nós atendemos muitas pessoas. E eu já atendi pais com problemas infinitamente menores. Coisa da própria vida humana e que ficaram totalmente revoltados. Perderam a fé, brigaram com Deus, brigaram com a igreja. Qual o segredo para vocês receberem a notícia do Gabriel, 21 anos depois, vendo o Gabriel hoje, com tudo aquilo que ele também superou, qual o segredo de, apesar de toda a diversidade, não perder a fé? Qual é o que havia no coração de vocês que manteve essa chama acesa? Padre, como o senhor bem falou, nós estamos longe de ser uma família exemplo. Mas eu acho que é ter a consciência. Isso, eu me considero muito resiliente. Porque quando eu tinha os diagnósticos, eu vinha para casa, chorava, 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 chorava. Levantava, assim. E, por exemplo, dos cinco meses até o restante, até hoje, o Gabriel, na barriga tinha um terço, era a intercessão de Nossa Senhora. Nossa Senhora da Cabeça, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora das Graças. Meu Deus, eu era muito, eu falava, a senhora é mãe, a senhora sabe a dor. Então, me ampara, minha mãe, me dá proteção, que eu tenha força. Aí eu parava de chorar, mas era assim, não era bem assim? Quando nós íamos aos médicos, que os médicos vinha, mas pode ser isso, pode ter aquilo, pode ter aquilo. Era desesperador. Eu chegava em casa, eu chorava, 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 recebia os exames, assim, abria, lia, queria dar uma de médica, entender. Chorava, 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 parava, falava, não. Mas nós já fomos até aqui. Quem não ia andar, andou com um ano e dez meses. Falei, o senhor não vai fazer a obra pela metade, né? E daí, respirava fundo e muita oração, padre. Muita oração. O momento mais gostoso do nosso dia é quando nós deitávamos à noite, que ela colocava o terço sobre a barriga e nós fazíamos, então, o terço. Aquela barriga não parava de mexer. Era o horário que ele acordava e ele chutava aquela barriga. E daí mexer? E ele estava ali rezando com a gente, com certeza. Significava que ele mexia. Eu acho que é por isso, porque hoje o Gabriel, ele tem uma grande, assim, sabe? Uma adoração pelas coisas da igreja. É o que ele lê, é o que ele faz, é o que ele se motiva. Não estou falando que é muito longe de ser santo. Convivência não é fácil, não. Tem as chatices, as malícias dele. Não, longe de mim, querer que... Ah, é exemplo. Mas ele tem muita fé também. Ele ama a Deus. Penso eu que foi dessa época. Porque na barriga, o Gabriel tinha o terço aqui na barriga o tempo inteiro. Então, assim, eu penso que o que salvou foi oração. Oração. Que eu não tive depressão pós-parto. Eu não tive... Eram muitas inseguranças. Eu recebi o Gabriel, ele tinha cinco cortes. Era um bigo, era a válvula, era o cortezinho aqui, para pôr a válvula. Era aqui. Eu falava, Senhor Jesus, só o Senhor para me ajudar, só o Senhor, só o Senhor, só o Senhor lhe deu. Aí, alguém me chamou na sala e falou assim, filhos especiais só vêm para mães especiais. Se Deus lhe deu, é porque você é capaz. E até hoje é assim. Eu, muitas vezes, me sinto incapaz de ser mãe de um Gabriel na vida. Entendeu? Mas eu vou pedindo a luz do Espírito Santo. É só ele e a minha mãezinha para... Amém. Amém, para interceder. Olha, eu escutei uma frase de uma vez que eu quero compartilhar com vocês. Um pensamento, né? Que existem, quando o assunto é oração, três tipos de famílias. Existe a família que só reza quando a coisa está ruim. Então, a família rezou, o negócio não está bom, porque eles nunca rezam. Então, a gente... Aqui para nós, você sabe que não é a reza da sua paróquia. Quando você vê uma família negra, ele fala assim, Nossa Senhora, quem está na missa? O negócio está feio. Não tem? Tem gente que só reza quando está ruim. Mas tem gente que, quando vem um problema, para de rezar. Só reza quando está bom. Saúde, faculdade do filho, passeio. Aí eles rezam. Quando a coisa aperta, eles desaparecem. E tem a terceiro tipo, que é o tipo que eu gosto. Qual é o terceiro tipo de família? Aqui reza. Aqui reza. Primeiro tipo, só reza no ruim. Segundo tipo, só reza quando está bom. Terceiro tipo, reza. Indiferentemente do exterior, o seu coração precisa ser um coração adorador. E vou terminar esse bloco deixando mais uma pergunta para você. Mais uma questão. Uma pulga atrás da sua orelha. Você acha que o Gabriel lutou? Porque ele lutou para viver. Três médicos falaram. Não deixa viver porque não vai dar. E ele não lutou lá não. Ele tem 21 anos que ele está lutando. Lutando pela vida. Lutando para se superar. E surpreendendo aqueles que tinham expectativas maiores que a dele. Eu mesmo fiquei de boca aberta quando seus pais me contaram e quando ele me contou qual foi uma grande superação que ele teve. Nós vamos para um intervalinho. E eu quero que você adivinhe na sua casa. O Gabriel, que há 21 anos não ia jogar bola. E que três médicos falaram. Aborta. Ele está aqui hoje. E ele chegou aonde? Qual é o topo que esse jovem conseguiu chegar, apesar de toda limitação e de todo descrédito na origem da vida? Fica conosco. Como eu, você vai também se surpreender. Superação para os fortes e para os que têm fé. Eu volto já já. Fica conosco. Muito bem, meus irmãos e irmãs. Voltamos. Olha, que história, hein? Que história. Eu não sei você, mas eu, quando escuto uma história dessa, eu vejo o quão nós não temos problemas. Nós ficamos pegando em coisas pequenas, coisas que acontecem em todas as famílias e achamos que é o fim do mundo. Até que Deus coloca, através de uma obra dessa, uma história dessa, bonita como a sua, mas especial pela superação que eles tiveram. Que jamais perderam a fé. Adeus. Gratidão. Gratidão. E nós finalizamos o bloco anterior deixando uma curiosidade. Gabriel é um lutador. E quando eu falo lutador, você está pensando que era aquele nenê no útero da mãe que estava dando um soco no tercinho. Lá ele estava treinando. Agora sim você vai saber, ó, 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 que que é isso? Eu não entendo muito disso. Eu só sei que ele é faixa preta. Então, aí, Gabriel, o que você é na área esportiva? Então, Padre, eu entrei em 2009 na turma de karatê do meu colégio. Então, você é faixa preta em karatê? Sim. E depois de nove anos, eu, ano passado, eu consegui conquistar essa faixa. Com muito suor, muito... Então, imagina. Muita pancada? Bastante. A primeira é faixa branca? Branca. E aí, quais são? Branca, cinza, amarela, laranja, bordô, azul, verde, roxa, marrom e até a preta. E você tem todas. Uma relíquia, né? Com certeza. Muito bem. E além do Gabriel, que vocês já conheceram no bloco anterior, nós temos ali a presença agora da Luísa. Prazer, Luísa. Você não ia ficar fora dessa, né? Sua família querida. Fale um pouquinho pra nós da Luísa. É, bom, meu nome é Luísa, eu tenho 14 anos, quase 15. Estudo no marista e faço basquete de esporte. É bom. Ah, e sou acórdita na igreja também. Ah, que bom. Falando da Luísa, quando... Claro, eu não sei, mas você teve uma história complicada com o Gabriel. Claro, de superação, mas complicada. Como você recebeu a notícia de uma outra gravidez? Olha, padre, primeiro eu demorei. Acho que foram sete anos a diferença entre os dois. Eu tinha muito medo, né? De engravidar. E quando eu recebi, eu recebi com a... Eu tomava ácido fólico, né? Que aparentemente foi o motivo pelo qual o Gabriel teve mielo. Porque o meu organismo não absorvia ácido fólico. Eu tomava mesmo sem pensar em engravidar. E achei mesmo que nunca mais eu fosse querer engravidar. Quando a Luísa veio, nossa, foi muita alegria, mas também muita insegurança. Eu tinha muito medo de acontecer tudo de novo e de passar tudo novamente, né? Mas aí que você vê a presença de Deus, ele tem uns caminhos, ele fala conosco de um jeito assim, que só não dá pra duvidar. Não dá pra duvidar. Tanto é que quando eu fui fazer a ecografia pra saber o sexo da Luísa, eu procurei nos, assim, ó... Mas eu procurei, assim, nos mínimos detalhes. Por quê? Porque eu tava traumatizada com a clínica que havia me dado o diagnóstico do Gabriel. Que o momento que eu tinha, pra mim, que seria maravilhoso, que eu levei a fita, né? Na época era a fita, pra gravar VHS. E até nunca mais consegui ver, porque foi lá que ele deu o diagnóstico, porque ele sugeriu o aborto e tal. Então, nunca mais eu consegui assistir. E eu tinha muito medo de ir a essa segunda gravidez e eles me falarem a mesma coisa. Aí eu achei... Então, eu curei, assim, né? Muito bem, escolhi muito bem uma clínica. Quando nós chegamos à clínica, que eu não me toquei de ver o nome do médico, nada. Quando nós chegamos à clínica, que ele me chamou... Por favor, Dona Eliane, a voz me bateu aqui. O senhor não acredita, padre. Olha o que Deus faz. Foi o mesmo médico que havia mudado de clínica, que havia montado esta nova clínica. E eu achei... Senhor, o senhor tá me dizendo que dessa vez... Que não é a voz do médico, que não é o médico. Que dessa vez, né? Não haverá problema algum. Aí nasceu esse tipinho espiritado pra caramba. Super feliz, assim, né? Super feliz. Eu ia comentar isso. Super feliz. Super feliz. O tempo inteiro tá rindo, tá bagunçando, tá? E é isso daí. E eu, com tanto medo, eu falava, vai ser igual, vai ser igual. Eu tremia e vem o mesmo médico, né? E eu falei pro médico. E eu falei pro médico. O senhor, há muito tempo, me deu um diagnóstico de uma forma muito inadequada. Eu achei... Daí ele falou, olha, me desculpe, eu tava no começo de carreira. Eu... E serviu, acho que até pra ele repensar. Sabe? Então, eu acho que... Olha, e conta só que os bastidores... Que eu gosto de bastidor. Porque vocês não veem os bastidores. A Luísa tem prova. Prova de inglês. Já tava saindo. Não, Luísa, fica, 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 fica. Olha, adiu a prova, vai ter que pagar a multa, mas ela queria estar com a família. E eu achei interessante. Porque eu já fui em muitas casas, não estou falando do programa, porque eu visito muitas famílias. Eu nunca vi tanta adolescente chata. É que meninada chata. A mãe falou, filha, vem conhecer o padre. Pra quê? Você acha que fosse uma família individualista? Uma família que fosse igual gato e cão? Ela faz... 14 anos, ela faria questão de estar com a família? Jamais. Então, aqui a gente nota algo diferente. Ô, Luísa, e a sua família pra você? O que você tem a dizer? Nossa, digamos que é uma família bem complicada. Mas... Pega no seu pé. Meu Deus, você não faz ideia. Mas eu acho que a gente é uma família de muita fé, que tem muito Deus presente com a gente. Às vezes não parece, mas também de muito amor. Às vezes não demonstra. Sim. Mas sempre tem um toque, assim, de amor, assim, que nada é feito por acaso. Que tem sempre uma... Tipo... Ai, difícil dizer. Tem sempre paixão, sabe? Tem sempre um toque de família mesmo, que tá sempre unida e sempre junta, né? Apesar dos pesares. É, apesar de... Sim. De certos problemas, de certas dificuldades, a gente tá sempre junto pra enfrentar qualquer coisa. E eu não vou deixar acabar esse programa de maneira nenhuma, sem você falar rapidamente, quando ele começou a fazer... quando os alunos começaram nesse processo. O professor dele fala que... Não é professor que fala, mestre? Sensei. Sensei. Fala que, assim, que o Gabriel foi o primeiro aluno que começou e foi até o final, porque ele deu aula pra mais de 500 alunos. E ele até comenta, ele fala, é meio paradoxal, porque aquele que tinha a menor probabilidade de chegar ao fim, né, foi o que mostrou perseverança e chegou até onde ele chegou. Você entendeu, vendo esse programa todo, o que é superação? E ainda bem que ela respondeu o que eu rezei pra ela responder. Porque eu não ia induzir. Mas ela respondeu, e a gente não treina pergunta e resposta. Por que que na hora dessa notícia tão difícil com o Gabriel, vocês não perderam a fé? Ela respondeu, oração. Qual o segredo da superação do cristão? Oração. De um lado, orar. De outro lado, agir. Eu vejo que esse é o segredo desta história maravilhosa. Uma família que orou profundamente, mas que agiu com o Gabriel e que fez com que ele agisse. E aquele que tinha a menor chance, aquele, como se fosse uma ninhada, né, aquele filhotinho mais fraquinho, foi o único que chegou a ter uma faixa preta. E você que não enfrentou, talvez, metade disso e não tem nem a faixa branca. E eu não falo faixa branca de luta, de superação, de fé, de crença, de certeza. Então nós queremos finalizar o programa de hoje com uma prece, uma bênção. Porque eu também fiquei muito feliz em ver... A gente fica também, eu não fico muito emocionado pela culpada e emotivo, né? Mas a gente também é humano, né? E a gente fica muito feliz quando vê uma família dessa alegre com a nossa presença. Acompanham a TV Evangelizar, tem muita fé, são assíduos na igreja e é uma história maravilhosa de se contar, de se ouvir, de partilhar. E você ouvindo tudo isso, pra você aí superar, supere a sua história. Agradecido sempre, conformado jamais. Que a sua fé te leve à superação. Vamos rezar? Vamos dar as mãos? Pode ficar sentado mesmo. Vamos fechar os nossos olhos. E você que está na sua casa, dê as mãos aí. Talvez alguém que esteja perto de você, um amigo, um familiar. E vamos elevar, não uma prece, mas uma oração de gratidão, louvando ao Senhor. Deus eterno e todo poderoso, nós os louvamos, exaltamos e bendizemos por mais uma família que tem esta oportunidade de usar os meios de comunicação para contar a sua história. Esse testemunho de fé, de esperança, de muito amor e superação. Continue, Senhor, abençoando a esta família para que continuem superando-se a cada dia as barreiras e os problemas de convivência que são normais e existem em toda e qualquer família. Que eles possam crescer na fé, na esperança e no amor. Dignai-vos abençoar esta família, abençoar esta casa, para que tudo que eles fizerem e falarem dentro dessas paredes seja para a honra e glória do teu nome. Dignai-vos, Senhor, abençoar a todas as famílias que estão agora em sintonia conosco. Famílias que enfrentam problemas similares ou parecidos de enfermidade, de desemprego, de tristeza e depressão. Sobre esta família e sobre todos nós, que Deus conceda a sua bênção, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Gente, gratidão, muito obrigado. E a você que esteve conosco, saiba, nós não somos artistas, nós somos evangelizadores. E esta família não é melhor que a sua, é uma família como a sua, mas que conseguiu superar os problemas pela força da fé. Um forte abraço, muito obrigado por estar conosco e até o nosso próximo encontro. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto